Estão chegando aqui também, nós estaremos falando sobre a obra, estaremos apontando o que está sendo feito, a transformação que está ocorrendo aqui no estádio, vamos falar também da sala de reminiscências esportivas, um museu do esporte que também vai ser inaugurado hoje, ainda não está com todo o seu acervo, está sendo recuperado, mas é aquela mesma sala de reminiscências do Pascoal, lá na Vila Xavier, que está vindo para cá, vamos falar também do esporte e da estrutura que está sendo montada em Araraquara, dos cinco campos de futebol que já foram inaugurados lá no Pinheirinho, à direita da entrada do Pinheirinho, e aquele complexo leva o nome do Olegário Tolói de Oliveira, o Dudu, são campos oficiais que servirão para os treinamentos da Ferroviária e também para as rodadas do futebol amador de Araraquara, vamos falar também do que o esporte nos reserva para 2009, diretoria da Ferroviária SA está aqui, estaremos já apresentando alguns jogadores, e comporão o elenco para 2009, enfim, falar de todo este projeto do esporte, e já antecipadamente fazemos um convite para que amanhã você vá até o Pinheirinho para a inauguração do circuito de rodas, são quatro circuitos que foram construídos lá no Pinheirinho, logo à esquerda da entrada, chegando ali na entrada já, na esquerda você já vê esse complexo, lá tem pista de piscicloss, de autocross, de motocross, e de kart, uma estrutura também que vai dotar a Araraquara de condições, de estar recebendo várias categorias, vários campeonatos nacionais, além, claro, de atender a demanda dos esportistas de Araraquara, que sonhavam com um complexo como esse, aliás, os próprios competidores de Araraquara, se disseram impressionados com a estrutura que lá está sendo mandada, porque um espaço que abrigue um contato de quatro pistas, também é algo raro no nosso país, então amanhã, 11 horas da manhã, a inauguração do circuito de rodas, e todos estão convidados, sejam bem-vindos, o espaço reservado para os torcedores, é aqui nos pedriscos, em frente ao ferrão de entrada, e também a própria arquibancada do ferrão, por favor, não circulem embaixo das arquibancadas, um setor ainda em volta, é uma área restrita, não é possível, não é permitido circular, sem o equipamento de proteção individual, e sem estar acompanhado, pelas pessoas da própria empresa, da Conterne, que está conduzindo aqui a obra, então fiquem aqui na área do Pedrisco, reservada para vocês, e também nas...